Item 8, processo 48.520.35.2011, dígito 30. Atração do cronograma de implantação da central geradora eólica Porto do Delta, localizado no município de Parnaíba, no estado do Piraú, e o diretor relator, doutor André Teptoni, o voto será lido pelo diretor Reif Barros. A resolução nº 3.088, de 30 de agosto de 2011, autoriza a eólica Porto das Barcas S.A. implantar e explorar a usina eólica Porto do Delta, sob o regime de produção independente de energia elétrica, com 30 megawatts de potência chalada e 29 megawatts de potência líquida, constituída por 13 aerogeradores de 2.000, 2,3 megawatts cada. A resolução não fixa cronograma para implantação do empreendimento. Por considerar a participação exitosa da autorizada no leilão 10 de 2013, o AMEN-5, cujo resultado parcial foi homologado e adjudicado pelo despacho 722, de 25 de março de 2014, a Comissão Especial de Cislação da ANEL encaminhou exaltos dos processos à superintendência de concessões e autorizações de geração, ressaltando que, para fins de implantação desses empreendimentos, deverão ser respeitados os marcos descritos nos cronogramas físicos habilitados pela época constante das respectivas fichas de dados. A SCG, mediante a nota técnica 493, emitida em 5 de novembro de 2014, analisou o caso e recomendou a alteração do cronograma da usina de forma a compatibilizá-lo às previsões de edital. A Procuradoria Federal, junto ao ANEL, conheceu da minuta de resolução e a chancelou e, em 17 de novembro de 2014, o processo foi distribuído por sorteio ao diretor André. É o relatório. A Procuradoria avistou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. O edital do leilão nº 10, de 2013, estabeleceu que o cronograma de implantação das usinas vencedoras do leilão deveria ser aquele apresentado pelo participante na habilitação técnica realizada pela EPE. Verifica-se nos autos que a interessada comercializou, no leilão 10, de 2013, a energia correspondente a 12,7 megawatts médio da eólica Porto do Delta, com previsão de início de suprimento em 1º de maio de 2018. A SCG destacou na nota técnica de 493, de 2014, não haver registros de débitos intrasetoriais em nome da autorizada ou de integrantes da respectiva cadeia societária e ainda terem sido atendidas as condições legais e fiscais fixadas pela resolução normativa 390, de 15 de dezembro de 2009. Foi, inclusive, apresentada a garantia de fiel cumprimento, válida por período compatível com o novo cronograma. Dessa maneira, por considerar as recomendações favoráveis da SCG, entende-se que o cronograma de implantação da usina deve ser fixado como previsto edital, conforme indicado na tabela 1. Então, na tabela 1, nós temos os principais marcos no cronograma do empreendimento, com início em 1º de julho de 2015 e a previsão de conclusão em 1º de dezembro de 2017. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.2035.2011.30, voto pela emissão de resolução autorizativa, conforme minuto anexa, para definir o cronograma de implantação da central geradora eólica Porto do Delta, conforme aquele apresentado na habilitação realizada pela EEP, para participar da eólica Porto das Parques do SEA, no leilão nº 10, barra 2013. É o voto do diretor André. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução autorizativa, para definir o cronograma de implantação da central geradora eólica Porto do Delta, conforme aquele apresentado na habilitação realizada pela EEP, para participar da eólica Porto das Barcas SEA, no leilão nº 10, 2003, anel, o chamado A-5. A-5. A-5.